Olha só gente, é a magia da natureza. A florzinha do pé de mamão. Isso é a verdadeira magia da natureza. Olha aqui o outro. Olha quem está aqui. E aqui do outro lado, meu lindo pastor alemão. Pastor muito dócil, elegante, protetor, sempre presente, um verdadeiro show. Agora eu vou mostrar a vocês uma flor que eu acho linda. E realmente ela é linda, ela é diferente. Olha aqui, olha só para aqui. Que maravilha como ela é linda. E o que eu acho incrível é a forma como a gente planta ela. Como é que você consegue uma muda dessa planta? Aqui. Está vendo só? Se você corta aqui, e aqui você pode enterrar. Fala vocês dois. Fala. E aqui, já cria um pé dela. Aqui também, olha. Esse nó onde está a flor, é só plantar. É mais um pé. Olha aqui, meu adorável pastor alemão. Minha linda coxpem. E aqui quem vem. Está faltando um aí lá. Viu só? Ele gosta de perturbar. Mas ele não pega. É porque ele não quer deixar as galinhas se aproximarem de mim. É interessante. Eu acho que a gente... Obrigado.